Alagoando no X-Bet 2023, um oferecimento, um X-Bet, Ismael Saúde, Alu Telecom, PagBet e Governo de Alagoas Ele autoriza! Começa a decisão no Rei Pelé, acomode-se na cadeira, acomode-se no bar, na poltrona Junte os amigos, a família, a galera, vem comigo, vamos para o primeiro tempo da decisão Tentativa ali pelo meio do Valoura, João Paulo na frente, a bola é boa, vai sair o goleiro O gol tá vazio, pintou! GOOOOOOOL! Do CRB! Copete! Ele não ia, em tese, nem ir para o jogo, ganhou a oportunidade de última hora por conta da lesão do Renato Terceiro gol do Copete com a camisa do CRB, destaque para a excelente, vai daí Anselmo Ramon para a defesa do Renan Rinaldi que segura Matheus Ribeiro na bola, viajou pelo alto, olha o toque de cabeça, a bola vai embora à esquerda Começa a Série B, então a equipe está se poupando de forma muito inteligente na partida Sem perder o controle do jogo Guilherme Romão achou o espaço, bateu! Vem a bola na área, aberta a cobrança, Copete afasta Esquerdinha! Leva perigo a meta do Diogo Silva Didira Esquerdinha, no Didira, a bola é boa, no Joãozinho Lá vem o Asa Vitinho, manobrou, bateu, segura firme Diogo Silva Ganhou a esquerdinha Joãozinho, lá vem o Asa Joãozinho, bateu no canto Diogo Silva, segura firme Didira Abre na esquerda Cruzamento, vem baixinho ali na área Olha a bobeira da zaga Tentou o chute, a bola prensada Fintou, Vitinho Foi levando para dentro Colocou essa bola no Didira Bateu, Diogo Silva Se manda João Paulo Fintou, abriu na esquerda Bola nas costas Anselmo Ramon inverteu Jogada Para o outro lado Brau, dominou Perdeu o ângulo Bateu para o gol A bola vai para fora Bola na frente Olha o contra-ataque perigoso Anselmo Ramon lançado Com liberdade lá pela esquerda Domina Anselmo Ramon Entrou na área Bateu direto Foi mal Autorizada a cobrança Cruzamento alto na área Tito Finalizou e a bola pegou na marcação 2x0 no jogo de ida Na semana passada em Arapiraca 1x0 na volta Anderson Leite Anselmo Ramon Boa devolução Anderson Leite Entrou na área Bateu Isolô Ora o hábito que é uma Apita ao centro do campo Denis Ribeiro Serafim Clube de Regatas Brasil Campeão Alagoano de 2023 Comemora o torcedor do CRB Bicampeão Alagoano 2022 2023 33º título da história Presidente da Federação Alagoana Entregando o troféu Nas mãos do Mário Marroquim Presidente do CRB E agora sim Aos capitães Gun e Auremir Eles levantam a taça Clube de Regatas Brasil Bicampeão Alagoano Campeão de 2023 33ª conquista Na história Vibra o torcedor Regatiano Vibra o torcedor Ao remo Pois nosso norte De glória Traça Vista Façamos o peito Forte Que a pátria Forte Será Águas altas Da esperança Vamos bem longe Embalar Nosso sonho De bonança Ao mar Ao mar Águas altas Da esperança Vamos bem longe Embalar Nosso sonho De bonança Muita festa No Vepené Para a conquista Merecidíssima Dos RB Jogadores Cercam ali a taça Hora da foto Essa aí vai para o pôster De campeão Pela grandeza Pela grandeza